Olá, sou o professor Ricardo Fabri do Instituto Politécnico da UERJ Nova Friburgo. Hoje vamos fazer uma revisão de linguagem C, voltada à programação prática de software, cobrindo técnicas úteis para vocês fazerem programas mais rápidos e maiores. O título poderia muito bem ser Tudo o que você gostaria de saber melhor sobre C, mas ainda não sabe. Um dos objetivos aqui é realizar uma revisão logo antes de fazer uma disciplina de programação que exija conhecimento prévio de C, por exemplo, antes de fazer programação orientada a objetos ou antes de fazer uma programação de jogos, tá certo? Essa revisão também é útil para bolsas da Google, como a Google Summer of Code, onde você pode participar de um projeto prático para tudo isso não ficar sem sentido. Procure saber mais na internet. A ênfase dessa revisão é para quem já viu a linguagem C, pelo menos uma vez. Então eu vou assumir que você já viu vetores, por exemplo, mas não necessariamente ponteiros. A gente vai trabalhar no nível intermediário de abstração, porque é possível programar a linguagem C com abstrações mais detalhadas do hardware e realmente compreendendo como funciona cada parte da linguagem. O que será dito aqui é útil também para aprender como funciona outras linguagens, pois a implementação da maioria das linguagens é feita em C ou pode ser pensada como tal. A gente vai iniciar bastante fácil, mas ela vai avançar bem rápido, portanto é possível assistir com muito pouco de conhecimento. Essa revisão é dividida em três partes. Na primeira parte, veremos uma revisão geral da linguagem, amadurecendo como o código é construído, com foco no pré-processador. Comparando com videogames, você se sentirá como um Mario em uma caminhada tranquila. A verdadeira aventura começa na segunda parte, onde veremos uma abstração de memória RAM como um vetor de bytes. Iremos compreender melhor como funcionam ponteiros e como otimizar código. Em termos de videogames, você se sentirá muito mais recompensado por um conteúdo mais valioso. Esta fase é a mais importante da nossa revisão, portanto não perca. Na parte 3, aprofundaremos o funcionamento de vetores, matrizes e ponteiros a funções, dentre outros conceitos. Na linguagem de videogames, você estará perto do fim, onde o pior já passou, mas há o desespero de terminar a fase a qualquer custo. A principal referência, então, para quem está querendo revisar a linguagem C, é o livro de C Programming Language. Preste atenção que tem que estar escrito ANSI C, senão você vai pegar uma versão muito antiga do livro. O livro foca nos fundamentos e não cobre as ações mais detalhadas, nem mesmo o ambiente de programação. Para isso, a gente precisa de dois livros adicionais. Para uma revisão mais ou menos no nível desse vídeo, você pode consultar o livro Hacking, The Art of Exploitation. Ele entra um pouco mais a fundo no funcionamento da linguagem e do computador, com propósitos bastante divertidos. Por exemplo, como conectar a linguagem C ao ACM. Também recomendo fortemente que se aprenda no ambiente Unix, baixando o sistema GNU Linux e aprendendo as suas ferramentas. Não fiz esse vídeo para quem quer ser um mero programador, mas um excelente programador, um cientista e engenheiro da computação. Imagine um sistema operacional, que o próprio sistema operacional é uma IDE de programação. Esse é o Linux. O mais importante para quem programa é aprender as ferramentas Unix, que você tem acesso no Linux, que lhe permite manipular código. Para tal, há um tutorial nesse link. Um tutorial baseado nesse livro lendário, chamado Unix Programming Environment, que eu também recomendo. Mas como é um livro bem antigo, recomendo que você leia junto outros tipos de livros sobre Linux, Unix, etc. Mas mantendo esse livro como a base de tudo. Conforme eu disse, eu quero te ajudar no seu sonho de ser um grande programador. E para isso, um único livro não vai bastar. Aqui está a página do tutorial. Você pode dar uma olhada em diversas partes. O principal desse tutorial vai ser a parte de encontrar coisas no código. Está certo? Isso você vai precisar para as bolsas Google também, se caso você estiver interessado. Então, você precisa aprender como procurar alguma coisa no código. Para aprender a hardware e sistemas operacionais, no nível um pouco mais detalhado, para que é útil para a programação, a gente precisa compreender um pouco melhor como funciona o hardware. E para isso, eu recomendo esse livro. Ele vai te dar uma visão de arquitetura de computadores mais voltada à programação. E esse é o conhecimento que você precisa se você quer otimizar o código de jogos para um sistema específico, ou se você quer fazer a programação paralela, bem feita. O que eu falar nessa revisão sobre hardware, e que não ficar claro, você vai encontrar ali. Então, eu vou iniciar com uma segunda olhada no nosso famoso Hello World. Então, a gente tem aqui o comentário, o include aqui, que inclui funções para fazer a entrada e saída, como imprimir na tela. Aí a gente tem a função main, que ela é chamada pelo sistema operacional, e o printf, que imprime uma mensagem na tela, como você já sabe, no caso do stream stdout, que geralmente é um terminal, mas pode ser uma janela. E a gente retorna sucesso ao processo que chamou esse processo. Seria o sistema operacional, ou outro processo que pediu para executar isso. E esse código de return, ele pode ser usado para comunicar com outro processo. Note que em uma máquina existem vários programas, e você pode fazer comunicação entre programas. Uma maneira muito fácil de fazer comunicação entre programas é fazendo esse return, e o programa que pediu para executar o seu programa consegue saber o valor desse número. A outra maneira óbvia de comunicar entre processos é escrever em arquivo. Você escreve no arquivo, o outro programa lê desse arquivo. Vamos agora a uma explicação detalhada desse Hello World. Tá certo? Então, voltando aqui no começo do código, a gente tem um comentário e uma instrução que inicia com cerquilha. Trata-se do que será processado no início, antes de tudo, pelo ambiente C. Essa etapa é feita pelo chamado pré-processador C. O comentário pode, então, ser parte dessa etapa, mas isso é um detalhe que veremos adiante. Já que a gente está falando de pré-processamento, então vamos ver o processo de gerar o executável a partir do código. Geralmente, eu digo que uma coisa que difere quem é da área de computação e quem não é, é a compreensão das etapas de compilação e geração de código de máquina. Então, esse processo começa com o pré-processamento, depois passa por análise léxica, análise sintática, alguns outros passos, depois o assembler e o linker. Ok? Então, no pré-processamento, a gente vai processar as cerquilhas com uma linguagem própria e a gente vai remover todos os comentários. Ao final dessa etapa, teremos um programa C puro, sem comentários e sem cerquilhas. Em seguida, vem a análise léxica, onde o texto do programa é quebrado em símbolos, por exemplo, int, para formar o símbolo int, ou, por exemplo, parênteses, colchete, etc. Os símbolos são, então, passados para análise sintática, onde são feitos agrupamentos maiores, como abre e fecha colchetes, e o fato de que printf, por exemplo, é sucedido de abre e fecha parênteses. O programa, então, é convertido na linguagem de máquina pelo assembler e pelo linker. O assembler vai produzir arquivos intermediários .o, porém, com indefinições ainda, com uma posição exata na memória, de cada parte do programa, das variáveis, e da biblioteca utilizada. O linker, então, vai pegar o código intermediário, que você gerou nos .os, e as bibliotecas, que você tem código intermediário armazenado no sistema, e vai colocar num único arquivo, onde, por exemplo, o código da biblioteca terá uma posição definida relativa ao resto da memória do programa. A gente chama, geralmente, a etapa 1, 2 e 3 de front-end do compilador. E a etapa 4, 5 e 6 é classicamente chamada de back-end. Mas é claro que isso varia. Tudo que isso, dessas coisas de computação, é só uma base. Tem variações em tudo isso. O processo todo, de geral, executável, chama-se tradução, onde tudo pode ser empacotado num programa chamado compilador ou switch de compilador. Então, a gente tem o front-end do próprio compilador e o back-end do próprio compilador, mas o correto é falar que é do pacote de compilação, da switch de compilação. O compilador em si, a gente fala que não vai envolver o pré-processamento nem o linker. Então, a gente pode pensar no pré-processamento como uma etapa antes da compilação propriamente dita, estritamente falando. Trata-se, então, de uma linguagem separada do pré-processamento. A ideia, então, é você fazer o processamento de informação que já está disponível antes mesmo de rodar o programa. Por exemplo, fazer uma conta constante, que vai ser o resultado da conta igual na execução toda do programa, ou reunir programas separados em vários arquivos. Ou seja, uma ideia central é mover o máximo de processamento do runtime para o compile time, do tempo de execução para o tempo de compilação. O runtime, que é o tempo de execução, é quando a gente roda o programa. Cada vez que a gente roda o programa, a gente pode ter informações diferentes, porque pode ser feito um cálculo diferente, ou dado uma entrada diferente para o programa, e ele pode ter resultados e valores de variáveis diferentes e contas diferentes. Já durante a compilação, o computador pode realizar vários processamentos de dados, se você quiser. Só que ele faz esse processamento de uma só vez, e aí ele vai gerar o binário. Então, a ideia é você tentar fazer o compilador trabalhar o máximo possível para você. E aqui só uma piadinha, então, do front-end e back-end, né? Então, vamos voltar aqui ao pré-processador. É muito importante a gente compreender os detalhes do pré-processamento para você conseguir fazer um código que vai rodar bem rápido e também aproveitar essas funcionalidades para que o código cresça e você possa fazer um programa bem grande sem ficar tudo bagunçado. Então, o pré-processador é uma outra linguagem para automatizar coisas. Imaginem que a linguagem C pura seja completamente sem a cerquilha e que tudo que começa com cerquilha é feito para manipular código e gerar código C puro. Então, como se fosse uma linguagem que está aqui dentro para gerar código C. Tudo que tem cerquilha é processado primeiro, às vezes junto ou antes de extrair os comentários, enquanto o compilador está analisando o seu código. Essa parte da cerquilha é feita com um compilador mais simples que vai gerar o código sem a cerquilha para um compilador mais complicado. Você está falando mas tem dois compiladores ou um compilador só? Não, o compilador C é dividido em subcompiladores. Então, você vai ter o compilador que vai processar tudo que tem cerquilha, aí ele vai gerar um código sem cerquilha, aí vai ter um outro compilador que vai processar a linguagem C pura sem cerquilha nenhuma. Isso é feito por questões de eficiência, já que você pode ter um compilador mais simples no começo e depois o mais complicado no final. Por exemplo, em linguagem C++ essas coisas são meio que misturadas. A linguagem C é bem separada. Um exemplo de tarefa onde o pré-processador é útil seria para realizar substituições no código sem desperdiçar memória com variáveis que seriam armazenadas em runtime. Dessa forma, reduz-se o máximo ao compile-time. Outra tarefa é configurar o código dependendo da arquitetura e do sistema operacional. Neste exemplo, o comando include da linguagem do pré-processador C simplesmente copia literalmente o conteúdo de outro arquivo, no caso, o arquivo stdio.h ao arquivo atual, antes de processar a linguagem em si. O stdio.h é um arquivo como qualquer outro. Nós podemos encontrá-lo, passando a gente simplesmente dar o locate stdio.h tanto no Linux como no Mac, ele vai procurar todos os lugares que tem stdio.h. Geralmente ele fica nesse diretório padrão. Tudo isso aqui você aprende fazendo o tutorial de Unix que eu sugeri no começo. Então, stdio.h é um arquivo C comum onde a gente vai ter todas aquelas partes de código que eu falei, comentários, sequidas, partes da linguagem C pura, aqui a gente tem algumas structs, type defs, etc. E aqui a gente também tem a declaração do printf. Ok? Esse include stdio.h pode estar em qualquer lugar do arquivo. Ele realmente só inclui o conteúdo de qualquer arquivo que você der para ele. Por exemplo, eu posso fazer uma coisa maluca, assim, colocar o include aqui no meio. A gente inclui, por exemplo, o meu print.txt, um arquivo txt qualquer, e eu posso criar esse arquivo. meu print.txt e colocar nele o printf, ou qualquer coisa que eu quiser. Qualquer parte do código que eu queira que seja dividido no outro arquivo, eu posso colocar nesse outro arquivo, no caso, o meu print, e incluir ele no outro arquivo. Tá certo? Então, é uma maneira rudimentar de quebrar o código em diferentes partes. Esse programa vai ter exatamente a mesma funcionalidade do programa anterior. Tomando cuidado que a gente precisa especificar para o compilador aonde que ele deve procurar o arquivo meu print.txt no seu hard drive. Se a gente colocar o sinal de menor e maior em volta do nome do arquivo, o compilador vai procurar no seu diretório de busca padrão, no path. se a gente colocar aspas, a gente vai estar garantindo que ele vai procurar no diretório aonde está o hello.c. Uma forma de compreender o funcionamento do pré-processador é estudar três tipos de comentários da linguagem. Vocês provavelmente conhecem já dois tipos. Um é esse tipo tradicional da linguagem C que você comenta em blocos. Por exemplo, eu posso escrever aqui imprime hello. Eu posso fechar assim. Eu posso escrever um bloco aqui. Ou eu posso também colocar o comentário de uma linha. Por exemplo, hello. Agora, supondo que eu queira comentar todo esse código main. Eu não vou conseguir porque eu não posso concatenar esse tipo de comentário. Ele vai achar que fechou aqui. Então, eu não posso encadear esse cara. Então, a única maneira de eu conseguir comentar esse código inteiro do int main, por exemplo, sei lá, para eu escrever essa função de novo, eu teria que normalmente tirar esse cara. Aí eu teria que tirar esse comentário e aí depois fazer o comentário aqui. Ok? É claro que isso não é factível. Eu quero manter o comentário que tinha antes. Então, daí que entra o terceiro tipo de comentário que vocês provavelmente não viram ainda, que é pelo pré-processador. Então, por exemplo, você coloca uma seção de if. If, aí zero, que é sempre falso. E esse if é do pré-processador. E aí, ele não vai executar nada que está dentro do bloco if. Então, o bloco if eu vou terminar aqui, no end if. Ele comentou tudo que estava aqui dentro. Então, dessa forma, eu posso inserir quantos comentários em bloco que eu quiser, que não vai atrapalhar esse if zero. Então, isso é uma questão, às vezes, de entrevista, de empresa. Por que que isso funciona? Um motivo claro é que eu estou fazendo a nível de pré-processador. Isso também está mostrando para a gente que, conceitualmente, o pré-processador vai rodar primeiro do que extração de comentários. Lembra que eu falei que poderia rodar ao mesmo tempo? Então, primeiramente, o compilador vai processar cada cerquilha e essa cerquilha aqui está dizendo, não faça nada daqui para cá. Então, na hora que gerar o código, essa parte vai ter sido extraída. Então, ele nem vai olhar os comentários. E depois, o código que sobrou, se tivesse sobrado algum código, ele ia olhar os comentários, processar os comentários na linguagem e ser sem o pré-processador. Então, está aí. O pré-processador roda primeiro realmente. Se o pré-processador não rodasse primeiro, eu ia ser capaz de comentar esse if zero com o comentário, o que eu não consigo. Se eu fizer, por exemplo, isso, não vai funcionar porque ele vai tentar processar esse cara aqui erroneamente. O meu editor aqui está indicando que existe um pareamento errado. Portanto, você pode ver que realmente o pré-processador roda primeiro, antes de qualquer coisa. Agora, vamos lembrar da diferença entre função e macro. Neste pequeno programa, temos uma função chamada tamanho quadrado, que vai calcular o tamanho ao quadrado de um vetor x,y. Essa função é chamada no main e seu valor de retorno é mostrado na tela pelo printf. podemos também escrever uma macro usando o pré-processador c. Por exemplo, define tamanho quadrado x,y e aí a gente coloca a expressão. Essa macro irá simplesmente realizar uma substituição da expressão tamanho quadrado x,y pela string da conta e gerar o código em c. A diferença é que economizaremos uma chamada de função, que pode ser pensada nesse caso simples, como uma substituição feita em tempo de execução, runtime, que consome memória para as variáveis. A diferença pode parecer pequena, mas imagine que você está programando um videogame, onde você tenha que realizar essa operação dentro de um loop para cada ponto de uma malha poligonal gigante em tempo real. Na prática, é importante evitar o uso de funções onde forem desnecessárias. O compilador pode otimizar sua função, mas nem sempre isso é garantido. Mais adiante, veremos como funciona uma chamada de função na memória. Outro exemplo simples é a diferença entre definir constantes por define e por static const. Muitas vezes, queremos otimizar o código e escrevemos constantes pré-calculadas, como por exemplo, π sobre 2. Podemos escrevê-la também como static const. há alguma diferença? Com static const, a princípio, pode-se estar guardando o número no espaço de memória endereçado, ao passo que define garante que o número será entrado diretamente. No entanto, compiladores geralmente otimizam isso. Por outro lado, o static const é uma variável explicitamente tipada, o que ajuda o compilador a detectar erros em seu uso. Por exemplo, o double tem que ser usado de uma maneira específica. Prefira o static const exceto em situações muito específicas. Por último, como quebrar o seu programa em diferentes arquivos? Lembra aquele programa onde a gente tinha a função tamanho quadrado definida como uma macro na linguagem do pré-processador? Então, a gente pode organizar esse arquivo criando um cabeçalho tamanho .h onde a gente pode colocar coisas como esse define. Pronto. Agora, qualquer programa que quiser usar essa macro, basta incluir o arquivo tamanho .h. O problema é que se esse arquivo .h estiver incluído em outros .h e a gente pode ter uma inclusão recursiva. E para proteger disso, a gente coloca esses if ndef tamanho h define tamanho h endif dessa forma, esse arquivo fica protegido de múltiplas inclusões. Se a gente tiver algum arquivo que dê o include no tamanho .h, a primeira vez essa tag vai estar não definida e esse if vai passar, portanto, esse código vai ser produzido. Se o outro arquivo .h for incluído subsequentemente e esse arquivo inclui esse tamanho .h de maneira inadvertente, essa tag já terá sido definida. Então, esse if não se espaçará e essa seção de código simplesmente não será produzida. Dessa forma, o macro e qualquer outro símbolo será definido apenas uma vez mesmo se houver múltiplas inclusões inadvertentes. Agora, lembra aquele arquivo onde a gente tinha o tamanho quadrado implementado como uma função na linguagem C e não no pré-processador? Essa função também pode ser colocada no arquivo .h. Eu simplesmente copio, abro o arquivo e colo a função aí dentro. Os arquivos que terminam em .h são exatamente os arquivos que terminam em .c. Na convenção, a gente usa esse sufixo .h que são arquivos onde a gente vai colocar coisas que podem ser copiadas direto com o include. Então, eu venho aqui e incluo vou ter que renomear isso aqui para tamanho quadrado 2, por exemplo. A diferença entre esses dois é que quando eu dou o include, o compilador vai simplesmente copiar o conteúdo do arquivo e vai processar as arquílias primeiro. Então, quando ele substituir o valor aqui do tamanho quadrado 2 por essa expressão, essa expressão vai ser única nesse arquivo. Se eu tiver um outro programa que usa essa função tamanho quadrado e ele der o include também, ele vai gerar um símbolo tamanho quadrado copiado, ao passo que a substituição não gerará um outro símbolo chamado tamanho quadrado. O que isso quer dizer na prática? Se eu quiser compartilhar o código binário dessa função entre os dois programas, eu teria que fazer uma separação diferente e não só no arquivo .h. Isso funciona colocando-se apenas a declaração da função no arquivo .h e a gente coloca a definição dela em um arquivo. Então, se eu tiver um outro programa, por exemplo, que faça o include do tamanho .h, ele vai estar com essa função declarada para eu usar, só que a definição que vai virar uma linguagem de máquina uma hora vai ser uma só. Vai ser essa entrada do símbolo tamanho quadrado que vai ter essa expressão como o corpo da função. Aqui a gente tem que remover o ponto e vírgula. Em conclusão, vimos como o pré-processador é muito poderoso para organizar e otimizar código. Ele é até usado para implementar a ideia de templates de C++ usando C puro. Tudo isso foi apenas o aquecimento. Não perca a próxima parte. Um abraço. Legendas por TIAGOX Transcrição e Legendas Pedro Negri